Os fins de semana gastronómicos chegaram à Vila Nova de Foscoa. As iguarias da região tiveram o papel principal à mesa. Foi a câmara que foi a da iniciativa, a câmara de Foscoa. Telefonaram para aqui se eu também queria aderir e eu disse que sim. Acho interessante, acho uma forma de divulgação da gastronomia regional, acho muito interessante. O peixe do rio foi a figura principal de muitos pratos. É uma açorda original, criada ali pela minha mãe, feita à base do peixe do rio. Este é um trabalho bastante demoroso porque o peixe do rio tem imensas espinhas. Segredos à açorda é o trabalho que ela dá, que dá muito trabalho. Temos que lhe pôr as ervas, que é salsa, hortelã. Pôr-nos-lhe, depois o peixe é cozido e coado. Pôrmos o tacho no fogão e começa-se a meter o peixe como agora viu. À sobremesa, a amêndoa deu o toque especial aos doces. O doce da amêndoa, especialidade aqui da zona das mochas. Aqui é uma região da amêndoa e temos que aproveitar os produtos que temos aqui na região. Este fim de semana gastronómico resultou de uma parceria da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal com o município de Vila Nova de Foscoa, com o objetivo de impulsionar a gastronomia regional e atrair turistas.